A brisa suave que dança entre as pastagens. Flores macias florescem gentilmente sob o sol. Chegou um lindo amanhecer. Sampa, enrolado e amassado na tigela. O aroma do chá de manteiga preenche a casa inteira. Comendo e bebendo, Doge está pensando sobre seus iaques neste ano. Calculando em sua mente o quanto vale seu rebanho, deve valer um bom preço, ele diz para si mesmo. Depois do café da manhã, Doge e seu rebanho de iaques foram para o rancho próximo ao Norte. Doge e seu rebanho de iaques foram para o rancho próximo ao Norte. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto